Hoje, eu e meus amigos vamos zerar o Minecraft, porém, a cada 60 segundos a gente pode entrar no Game Mod. Então, por favor, gente, me ajude a pensar coisas que ajudem a gente a zerar, tá? Lembrando que, eu vou dar o comando e a partir de agora vai começar, galera. Que isso? Tamo vendo ali em cima? Que que foi isso? Olha ali, ó. Agora, a partir desse tempo, a gente vai entrar no Game Mod. Pensa, pensa, a gente tem que pensar coisa pra zerar o jogo, galera. Tem que ser armadura, fi, armadura. Uma picareta de diamante. Pode ser também. Alex, armadura, XP e... Arco também, arco. Mesas de encantamento. Maçã. Maçã. Isso, comida também, que é importante. Aham. A gente vai ficar muito forte, tipo... O que mais, gente? Tem que pensar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Livro, livro, com poderes. É, verdade também. Vai. Diamante não. Encarrega cada um que faz alguma coisa. Encarrega cada um que faz alguma coisa. É de netherite. Gente... Vamos fazer o seguinte. Tá, ó, faz o seguinte. O BK pega as ferramentas, o Rigg pega as armaduras e eu pego, sei lá, maçã dourada, eu pego o arco, pego coisa pra encantar, entendeu? Beleza, beleza. Vamos lá. Dez segundos. O pior é que eu não sei, gente, o quanto tempo a gente vai ficar com o game mod. Então, o mais rápido possível é melhor, tá? Pra você pegar os itens. Tá. Vai, vai. Eu vou dropar. Vai trocar, vai trocar, vai trocar. Aí, mãe. Boa, boa, boa. Tá, eu vou pegar encante, mente. Ah! Que? Ai, mas já. Deu tempo, pelo menos. É muito rápido. Eu dropei uma... Que isso, meu? O BK tá com a mais robótica. Olha aí, o Alex pegou tudo. Não, eu só peguei o peitoral com a paciente que ele dropou. Nossa, não deu tempo. Que isso? É muito rápido. Eu achei que seria mais tempo, entendeu? Caramba. A gente vai ter que ser muito... Ah, já pensa onde que tá os negócios. Tá, vamos lá, gente. Já marca. Ó, eu tenho que pegar também o negócio do Ender pra ir pro Tend. Arco também. Sim. Gente. Pega até aí que você... Peraí, eu vou fazer um baú aqui. Eu vou fazer um baú pra trocar os itens. Calma. Tem que ser muito rápido. Aí, é verdade. Acho que o baú é inteligente. Aqui, vamos lá. Já prepara o contorno aqui. Vamos, vamos, vamos. Tem que dropar tudo, galera. Dropa tudo. Caramba, muito rápido. Bora limpar aqui, ó. E bora fazer um buraco pra dropar tudo aqui, ó. Verdade, ó. Tem que dropar aqui, galera. Vem aqui. Vamos lá, a gente consegue. Que já sabe como é que funciona. Demorou. Para de quebrar, para de quebrar. Já prepara, já prepara. Vai, prepara, prepara, prepara. Vai, vai, vai. Vai. 3, 2, 1 e... Calma. Calma. Uh, uh, uh. Boa. Aí. Peguei muita maçã. Peguei muita maçã. Nossa. Peguei maçã até demais. Mano, muito bom. Peguei o capacete, maçã. Nossa, espada deu pra pegar bastante. É, faltou calça, galera. Alguém tem calça aí? É, então... Ah, ninguém pegou. Aí, gente, ó. Sobrou maçã pra vocês. Pega aí. Comida peguei também. Tá? Aham. Ó, agora é o seguinte. Rigops vai ficar encarregado de pegar a calça e a bota pra gente. Tá? Fechou. Eu vou tentar pegar a mesa de tratamento. E o BK... O que que o BK pode pegar? Peguei arco, BK. XP. XP também. XP é bom. XP é bom. Se eu conseguir pegar os dois... Não, mas não tem como pegar os dois. É impossível. Tá, tá bom. Gente, eu acho que é melhor a gente fazer baú e guardar nossos itens, porque a gente vai ficar, entendeu? Dessa forma. Faz o baú e vamos guardar os isso que a gente tem. Então, mas o baú a gente consegue pegar normal, assim, tá no game mod, entendeu? Ah, não, tá de boa, tá de boa. Não vale a pena pegar no game mod o baú. Verdade. Não, eu falo, tipo assim, pra guardar esses itens que estão no sanitário. Verdade. Eu tenho que ir aonde tá a mesa de tratamento. Onde fica o mesa de tratamento que eu nem sei. Meu Deus. Ai, cadê a mesa de tratamento? Eu não sei onde fica o mesa de tratamento. Dropei bastante. Aqui, ó. E tem pra vocês. Muito arco. Tem que pegar mais flecha, hein, Gopes. Flecha tá faltando. É, então, era o BK. É, verdade, BK. Alguém tem flecha pra mim? Eu tô sem flecha. E agora, o que a gente vai pegar? Mesa de tratamento. A gente precisa de mesa de tratamento. A gente já tem... Mano, a gente tem tudo, galera. A gente tem tudo, basicamente. Comida, falta só encantar os itens pra ficar forte. E logo depois, a gente tenta pegar o coisa do Ender lá, pra ir pro fim. Verdade. Pra ficar mais fácil. Verdade. Então, agora, o BK pode pegar a mesa de tratamento. Eu pego o olho do Ender e o Higgy pega XP, tá, Higgy? XP? Isso. Ih, quer que eu não sei onde fica o XP. Né, vai ter que tentar descobrir. Fica no Stick, não é? Eu acho que é lá mesmo que fica. Ai, tá. Ok, ok. E flecha. Na próxima, a gente pega a flecha. Mas o importante agora é a gente conseguir o portal do Ender, gente. É ele que é o esquema pra conseguir. Vai. Tá. Tá. Vamos lá. Prepara, 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 prepara. Meu Deus, meu Deus. Eu vou pegar o negócio do Ender. Calma. Tá, eu pego o que mesmo? XP. Eu não consegui dropar. Eu troquei. Ah, eu não tropei. Eu não sei onde fica o XP, velho. Eu pesquisei, gente. Eu consegui, só que eu tropei. Eu não consegui dropar na hora. Deu um banho. Ai, que ódio, mano. Nossa, tá. Ai, velho. Vamos ter que esperar mais um minuto. Aproveita e bora pegar madeira pra fazer mais um baú. Verdade, verdade. Vamos lá, vamos lá. Rápido, rápido. A gente tem 40 segundos pra fazer vários baús, galera. Isso dá tempo. Bora, bora, bora. A gente tem um machadão aqui, né? Deixa eu pegar um machadão que é mais fácil. Aí, ó. Foi, 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 foi. Gente, falta pouquinho. Tá indo muito bem. Estamos aqui no modo criativo e tá funcionando o esquema. Só pegar o que é essencial agora pra ir pro fim. Pra matar o Ender Dragon e zerar o Minecraft. É só isso. Ó. Tá, XP, né? É, XP também. Mesa de encantamento e flecha. Que a gente ia precisar muito. E lápis lazuli também. A gente esqueceu de lápis lazuli. Ah, mas nessa versão não precisa, não é? Precisa, precisa, precisa. É nessa que precisa, na verdade. É, Fih. Ai, verdade. Ah, Fih, nossa. Quatro segundos. Vai, vai, vai. Já prepara. Gente, já deixa no E, já deixa no E. Aí. Ender. XP. Ah, não dropa, sim. Quando eu pesquiso, eu não dropa. Não dropa pesquisando. Não dá pra pesquisar. Não dá pra pesquisar. Tem que apertar e segurar. Tem que apertar e dropar. Nossa, mano. Eu pesquisei XP e não apareceu. Que ódio. É bora, Henrique. É vidro, não fazia assim, não é? É bora XP. É XP, só que eu pesquisei assim o nome e não apareceu nada. Não apareceu, né? Não. Tá tudo bem. Então, a gente vai preparar aqui o local que a gente vai fazer o nosso portalzinho. Caramba, eu achei que seria mais fácil ser um Minecraft no modo criativo, gente. Isso é muito difícil. É mais difícil do que o normal. É mais difícil do que o normal? Vai entender? O negócio tá complicado. O Enderpeel também é importante, Enderpeel. Eu vou tentar pegar os três, tá, galera? Na hora que eu vou pesquisar, Ender. O quê? Quais são os três? Eu vou pegar o portal. Eu vou pegar bastante cama também. Pra que cama? Ah, é pra verdade. Pra explodir ele. Prepara, prepara. Prepara, vamos lá. Vamos, velho, velho. Vamos. Vamos lá, gente. Deixa o E aberto. A gente já escreve o nome e pega e dropa, tá? Não esquece, tem que pegar e dropar. Eu tenho que pegar o que mesmo, Moro? É, não sei. Possa, XP, XP. Ender. Não apareceu XP, mano. Que ódio. O XP não aparece. Eu peguei o Enderpeel. Mano, o prévio XP não aparece. É, não, o XP não aparece, Alex. Deixa quieto. Que agonia, mano. Não consigo. Eu acho que é mais fácil procurar do que pesquisar, gente. Entendeu? Sabe o que a gente pode fazer? Nesse tempo, alguém de vocês vai olhando no Google o que tem em cada página do criativo. Ah, tá. Ok, ok. Tá. Tem 30 segundos contra isso. Enquanto isso, BK, eu e você vamos dando uma olhada aqui pra gente ver se consegue fazer um portal do Nether, pelo menos. Enquanto isso, só precisa de dois baldes. Aí já facilita. Tá. Cama aqui também tem, ó. Pra gente matar o Red Drago explodindo. Ó, pega as camas também que é importante. Tem algo aqui? Não tem. Não. De verdade, eu achei que seria mais fácil a gente matar o Red Drago por estar no criativo, mas tá mais complicado de pegar item. Então. Dez segundos. Vai. Agora. Vai, eu vou tentar. Tem que apertar shift, rapaz. Aperta shift. Vai, 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 vai. Vai. Calma. Ender. Ah, cadê você? Não, eu peguei o negócio errado. Peguei o olho do Nether, galera. Peguei tudo, peguei tudo. Boa, boa, boa. Muito bom. Já temos o olho do Nether. Agora falta pegar só o negócio. Caramba. Nossa, eu procurei o XP, não deu. Não deu. O XP é impossível de achar. Vai pesquisando no Google enquanto isso. Meu Deus, que complicado. Vocês não pegaram a Encantment Table, não, gente? A mesa de encantamento? Não. Então, eu vi ela, assim, na hora que eu perdi, voltou. Tá, você vai ter que pegar, então. Você vai ter que pegar na próxima. Na próxima, vai ter que pegar. Tá faltando pouca coisa, mano. Falta muito pouca coisa. Vamos, galera. Falta pouco. A gente consegue. Ah, já sei por que não aparece. É porque não é XP. É Bottle ou Enchantment. É Bora, então. Coloca Enchantment, Henrique. Você já pega a mesa de encantamento e o XP. Vamos, gente. 20 segundos. Caramba. Meio. Ai, é difícil, hein, mano. Eu não entendo. Eu não entendo. A gente parece que dá um delay na hora que vai pegar o negócio e não funciona. Não faz sentido. Eu já vou escrever aqui, Enchantment. E aí já foi. Vamos lá. Agora eu vou tentar pegar o portal, tá? Vai deixar aí aberto. Peguei. Peguei. Não, eu não peguei. Peguei, galera. Deu certo. Pelo menos, pelo menos. Já temos o portal do Nero, meu parceiro. Já temos o portal. Falta só agora os itens, gente. Vocês estão sendo lentos, na real, hein. Faltou, faltou. Eu não consegui pegar, velho. Boa. Pelo menos esse a gente conseguiu já. É. Não já foi. A parte mais complicada, pelo menos, a gente já tem. Agora falta pegar só os itens pra gente encantar. O que eu posso fazer? Vocês querem que eu pegue uma mesa de encantamento? Porque eu já peguei os outros. Tenta pegar a mesa de encantamento. Pode ser, eu vou atrás do Lápis Azul, hein. E eu vou atrás do XP, eu vou XP. Tá, tá. Falta só isso, gente. Falta só isso. Vambora, galera. Vambora, que vai dar certo. Já temos o Kmino, temos tudo. Até flash a gente já tem. Ah, Enderpearl também tem que pegar. Eu esqueci disso. E é, né. A Enderpearl tem como a gente pegar lá por causa do Zendermin. Mas vai ser mais chato de pegar lá. Acho que é mais fácil pegar do Kratioca. É verdade, verdade. Olha aí, presta atenção. Eu tenho que pegar o que mesmo que eu nem sei? É agora. É a mesa de encantamento, né? Tá, eu vou escrever só Enderpearl, pra já aparecer. É, Enderpearl já vai coesando ali, velho. Aí, foi. Aham, aham. Aí, peguei. Gente, eu peguei tudo na real, galera. Aqui, ó. Foi bem fácil. Eu peguei a mesa de encantamento XP pra nós. Aqui, ó. Peguei, ó. Viu tá aqui, galera? Aqui, ó. XP infinito. Vambora, vambora. Se vocês quiserem, pode pegar mais aí, ó. Aí, acabou. Alguém pegou mais aí? Não. Eu tinha dropado um, só que ele sumiu, ué. Tá, então, ó. Ó, eu dropei XP e coisa. Encantei minha espada aqui. Gente, vocês acham que não é mais fácil a gente ter juntado com a Invio? Pra gente pegar mais força. Mas aí, a Invio, a gente precisa dos livrinhos. Não, a gente precisa... Eu dropei livrinho. É verdade, assim, é mais complicado, né? É verdade, concordo. É, ia ser muito mais difícil. Encanta aí, é mais fácil mesmo. Vambora, vamos ir pelo justo e pelo certo. O que é mais rápido? Ó, a eficiência aqui. Eu consegui encantar tudo, gente. Só faltou armadura. Aí, eu já encanto aqui também, ó. Quando você terminar de encantar, mais encanto também. Porque só dá pra me encantar? É, só um. Caramba. Pera então, deixa eu ver aqui, ó. Porque os lápis azulinhos estão com você. Toma aqui, lápis azulinho, gente. 5, 4, 3, aproveita, aproveita, aproveita. Verdade! O que eu pego nesse aqui que a gente pega? Eu vou pegar... Eu não sei o que eu pego! Deu branco! Não! Eu não peguei água. Ainda bem que o Higgi pegou água. Agora a gente fica vivo, galera, com água. Não, ainda bem que... Ufa! Higgi, ó, pso do céu. Bastante balde pra nós. Se você não tivesse pegou... Você vai aqui, pega aí, pega aí. Ô, galera, na real que eu acho que dá pra matar o Higgi drago a si mesmo, hein? Alex, Alex, já sei, já sei. Você vai pegar uma Anvil e eu vou pegar a Sharp N5. Duvido. Não, pega a Power, acho que é mais fácil o Power. Por causa do... Pra matar ele é mais fácil, Higgi. Turn. Power. Pode ser, pode ser. No arco. Ah, então beleza. Eu vou pegar a Power, vou pegar a Power 5 e você pega o negocinho. Eu vou tentar, então. Vai, vamos ver, vamos ver se vai dar. Já preparo o Enter e eu já preparo o Call. Agora vai ser o último. Se a gente não conseguir pegar os itens, a gente vai pro T-End a si mesmo. Pra tentar matar o Higgi drago, tá? Aí sim a gente vai zerar. Vamos lá. Demorou. 8 segundos. Prepara também, BK. Pega alguma coisa interessante aí, sei lá. Vou preparar o Power. O que o BK pode pegar? Eu não sei, gente, que ele pode pegar. Nem sei. 3, 2, 1. Vou pegar Anvil. Já peguei. Peguei. Peguei Anvil, boa. Não, deu pra dropar. Nossa. Foram um milésimo. Vamos pro Nerd, vamos pro Nerd, galera. Sabe o que eu peguei aqui? Sabe o que eu peguei aqui? O quê? Tanananá. Olha quem é XP. Você pegou boa. Por que ele fez esse suspense todo? Olha o que eu peguei aqui. Ao invés de falar, peguei XP. Olha isso. Você pode andar aqui no Kinect. O pior que eu nem sei, o que eu vou encantar agora. Ah, dá pra encantar o arco, gente. A gente tem muito arco no baú. É, Fih. Cadê? Quem que tá com os arco? Aqui, ó. Tá tudo no baú. Tá tudo no baú, por favor. Eu vou fazer um arco mais forte, pelo menos, que aí já tá melhor. Aqui, vou pegar um Power 1. Power 1 de novo. E agora eu vou juntar os dois aqui. Galera, tô com o Power 2. Vambora. Dá pra gente matar ele assim, hein? Vambora. Vocês tem bloco aí? Você não quer esperar esse último? Você não quer esperar esse último? Você não quer esperar esse último? Ah, já que você insiste tanto assim. Já que você tá insistindo. Eu vou pegar Power. Quem pega XP? Tá? Vambora. Faltou o Enderpeel também, mas releva. Power. Peguei, peguei. Ah, eu peguei só um. Que ódio. Peguei. Você pegou um. Não, peguei um. Quer dizer, aí vai dar dois. Tá, tem um Power 5, gente. Aqui. Toma aqui, ó. Outro, coloca aí também. Porque eu tô sem XP. Eu peguei bloco aqui, ó. Você pegou bloco, PK? Ah, bloco é bom. Mas a gente pegava madeira. Era mais fácil ter pego o Enderpeel. Que verdade. Aí foi dose. Aí foi dose. Já foi, galera. Já entrei no Enderpeel. Vambora. Eu acho que... Na real que dá pra gente matar o Ordem Drago e pegar itens aqui ao mesmo tempo. Porque a gente... Tá lá, 30 segundos, ó. Ah, é. Tem o game mod do Enderpeel também. Sim, acho que dá pra pegar os dois ao mesmo tempo. Vem pra cá pro Enderpeel. Tô esperando vocês aqui. Eita, um pouco... Aí, todo mundo chegou? Calma. Foi. Tem que chegar. Na hora que entrar, ela tem peiminha, ó. Tô aqui perto já. Já tô vendo ele, rapaziada. Vambora. A gente consegue. Prepara. Só seguir que vai dar certo. Juta comigo. Bora. Ó, aproveita. Bora. 25 segundos já, hein. Dá pra pegar o próximo. Tô aqui. Uhum. Caramba, tem muito Enderpeel. Vai ser chatão esse aqui pra matar ele. O negócio é... É o Enderpeel. Vocês querem quebrar o... Crema... Crema. Crema. Você pode quebrar o cristal ou vocês querem ir direto nele de uma vez? Vamos quebrar os cristais, né? A gente tem que quebrar primeiro, que senão não vai adiantar. Então, deixa eu pegar aqui Enderpeel na hora que der o tempo aqui. Vai. Nossa, o pior que o bichão tá lagado, hein? Caramba. Toma, o que a gente pega? O Ender Dragon é o Goku, rapaziada. Todo lagadão. Nossa senhora. O pior é que vai lagar pra gente. Calma. Ender. Ender. Ah, não. Ah, não. Ai, não deu tempo. Vai, gente. Missão agora. Todo mundo se separa e vamos quebrar os cristais aí. A gente tem que pegar... Pega Bedrock, Alex. Bedrock. Pra quê, Bedrock? Ah, pra fazer o esquema da cama, né? Ele não destrói. Também. Mas eu acho que vale mais a pena pegar Enderpeel com o tempo que a gente tá. Ou pega Enderpeel, ou tu pega Bedrock. Vocês que sabem. Eu tô indo aqui quebrar os cristais. Acho que é mais fácil. Ah, eu vou tentar pegar a cama, então. Também. Acho que a cama vai ser mais complicada. Não vai dar tempo. É, não vai dar tempo. O negócio é o tempo, mano. A gente tá correndo quanto tempo. Ah, é verdade. Pô, a gente deveria ter pego Infinity, né? A gente não pensou nisso. O arco. Nossa. Não, mas tá de boa. Lá, aê. Boa, falta só aqueles dois ali, ó. Alguém tem Enderpeel pra ir lá? Não. Não, eu tô saindo nenhuma. Eu tenho, eu tô indo lá. Eu tenho uma só também. Cheguei. Vou subir. Gente, aproveita. 10 segundos, tá? Vou pegar mais coisa. É, então. Fala uma coisa, fala uma coisa aí. Sei lá, pega um... Sei lá, não sei o que pegar. Ah, fala o nome que eu já preparo aqui. Pega Enderpeel, 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 Enderpeel. Pega Enderpeel. Tá, tá, vai, vai. Eu acho que vai ser útil. Muito útil, na real. Pega muita. Ah, não peguei nada. Ah, eu peguei só 16. Tá, serve. Usa pra você conseguir quebrar os cristais que estão faltando. Tem um comigo aqui, ó. Tá, beleza. Eu vou quebrar ele. Ui, quase caí. Eu acho que não é. Esse aqui é o último, gente, que eu tô indo aqui, ó. Você tá indo no último. Eu acho que é mesmo. Não, se bem que tem um ali, ó. Tem um ali no outro canto. Vai no outro, então. Esse aqui eu vou. Só explodir o ponto flecha. Aí, pra cá, explodiu. Foi, foi, foi. Foi, explodiu o último, gente. Agora é só matar ele? Só levar ele. Senta ele a flechada, então, vambora. Vambora, galera. A vida tá descendo igual a água. Toma. Toma. Vambora, galera. Nossa, agora é sendo um tanque. Toma. Olha isso, mano. Deixa eu comer aqui uma maçãzinha. Se ele parar aqui, a gente já ganha. Eu acho que ir com o arco é mais forte ainda, Rigobis, do que a espada. Aí, gente. Dá uma batalha de boa. Se juntar no S3 aqui na flecha, já era. Já foi. Boa. Quase. O negócio é acertar também. Ô, rapaz. Toca a metade da vida. Aí, ó, ó, ó. O tempo. O que a gente pode pegar agora? Não sei. Eu queria pegar a enderpeel. Eu acho que a enderpeel pode ficar mais. Eu vou pegar a flecha, que a Yasmin acabou. Verdade. Pega a flecha. Só tô com 30. Vai. Deixa eu pegar. Multipliquei. Ah, consegui multiplicar. Aí, aproveitando o chão. Basta ele, Rigobis. Vai, vai, vai. Aí. Vai, Rigobis. Se ele deixar. Vamos, galera. Aí. Vamos. Vamos. Vai, vai, vai. Vira, tá baixíssima. Vai, vai, vai. Eu tô usando o arco. Nossa, a vida dele tá acabando. Vai. Aproveita agora. Aproveita agora. Vamos, galera. Vai. Vai. Falta pouco. Aproveita. Vamos embora, time. Falta pouquinho. Já era. Ele jogou muito longe. Não, mas tá de boa. Olha a vida dele. Ele não vai regenerar agora. Não tem nem como. Usa o arco, tá? Usa o arco. É mais fácil. É que eu tô sem o arco. Você perdeu? Como é que você perdeu o teu arco, Rigobis? Não, nem peguei. Só pega. Aí, Alex. Você viu pra que funciona a água? O Rigobis chegou. É que eu fiz a minha NG. Aqui virou pingue-pongue ali. Pior que eu senti falta uma água também, hein? Pior que é verdade. Gente, não queria falar nada não, mas o arco tá arregaçando ele aqui, ó. A vida dele tá baixíssima. Se vocês conseguirem me ajudar, que a gente mata ele mais rápido ainda. Quando ele vir aqui embaixo... Você já vai conseguir, Alex. Não precisa. Vamos matar ele aqui já. Mais um só. Matou, mano. Galera, zerou o Minecraft. Isso aqui é mais o quê? Toma aí, ó. Foi. A gente usou o criativo? Usou, mas não importa. A gente zerou o Minecraft. Caramba. Eu nunca achei que seria tão complicado zerar o Minecraft usando o criativo. Nunca achei. Mas conseguimos. Ganhamos. Somos interiores, galera. Foi, foi. Meu Deus. Então é isso, meus queridos. Comenta aí pra gente aí o que você achou, né? Comenta também outro tipo de vídeo que a gente pode fazer, que é muito importante. Porque hoje zeramos aí o Minecraft utilizando um criativo um pouco diferente, eu diria, né? Foi meio criativa a ideia. Entendeu? Então é isso. Eu, meninas, e fui!